É, molecada, deu ruim na BMzinha. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Se não tá bater, a gente não tá, não. Ah, por que que foi vai mandar fazer aquilo? Bateu a BM que deu. Ah, mano, não acredito que eu fiz isso, velho. Mano, eu tava aqui de boa, fazendo uns bagulhos, aí. Ah, vou dar um rolezinho de carro, né? Aí foi acelerar demais na rotatória, aí as marcas eu tava fazendo aqui, ó. Fazendo um rotatório bonitinho. Você me dizia, Renato, não aprendeu? Não, já quebrou o pão de eixo do carro dele, né? É amarelo, né? É amarelo? É. Então, vamos. Colocar os calços pra não pegar aí embaixo, né? Eu acho que podia fazer um curso, né? O rei do Crickbait, né? Mestre do Crickbait. Mas por quê? Não. Mas eu acho que a galera vai entender. Ah, entendi. Você tá querendo todo momento triste aqui. Sim. Né? No carro que, infelizmente, quebrou o mercado. É, todo mundo fala que esse motor é um casco de ovo, né? É, assim, mapeia ele e você não sabe. Me falaram que as pessoas que tem M2, M3, competition, tem que ser o toque, mano. Não pode ser. Ah, não, é muito forte, mano. Muito forte. Mano, eu tava no rolezinho, tava o carro do Renato ali. Ó, os caras zoando, Valor. Ih, a bombona, Valor. De bolsinho. Então é isso, mapeia. Vamos colocar o carrinho no guinche aqui. Quer que eu coloque lá, Renato? Ah, eu quero, eu quero. Só vai com cuidado, tá? Pra não piorar a situação. Tá barra. Seu pai tá chateado com você, mano. Nossa, pai, você viu? Você viu, Nor, que eu entrei ali na curva? Eu vi. Acabei escapando ali, pegou a roda um pouquinho. Lascou. Lascou. Tá no rolezinho aqui, tudo dentro de família. A chave tá aqui no meu bolso, ó. Toma. Vem devagar, então, pra... Tá bom, vai bem tranquilinho, viu? É isso aí que vai fazer. Ele não vai, olha o desgramado. Olha a roda! Pegou a roda. Calma, não é porque tá quebrado, você vai querer quebrar o resto. Calma. Não vai nem pagar outros. Calma, devagar. Ai, pegou os caras. Meu Jesus. Filha de favor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gravei pra você também. Ah, moleque. Meu caral, vou contar a história agora. Não tem nada de quebrado, não. A gente vai colocar no guincho pra poder fazer o clipe. Esse gramado vai querer que eu coloque o ceia. Nem toquei. Ô, louco. Aí sim. Ah, efeitos cinematográficos. Mas é isso, moleque. Você vai colocar em cima do guincho pro cara gravar e eu como se eu estivesse andando. Mas quem vai estar pilotando é o guincheiro. Eu só vou estar ali, tipo... Não confiaram você no toque. Não, mas não vai fazer... Ah. Porque eu não sei que eu não ia conseguir fazer a gravação. Bem detalhada, né? Mas é isso. Deixa qualquer um bonito. Nossa, olha essa luz, mano, por dentro do carro. Meu amigo do céu. Fizeram uma parte de nós e beijos. Era assim, ó. Não, ficou lindo demais, mano. Parece nós. Nada mais é real. Vai dar ator de cinema agora. Agora o pessoal tá colocando ali toda a iluminação pra gente fazer o videoclipe. Moleque, do céu. Eu acho que se fosse de dia, ia ficar muito mais bonito o carro dessa cor. Mas é isso, molecada. Vamos lá. Vamos fazer o nosso videoclipe. Vou tentar dar um spoilerzinho. Vou tentar colocar a câmera lá dentro enquanto vai fazendo o vídeo. Pra ver como é que vai ficar. Vai ficar lindo. Moleque, meu carro virou um PC Gamer. Pô, que bonita essa cor, hein? Meu amigo do céu. Quem que vai entrar ali dentro? É eu, minha mãe e meu pai? Meu irmão ou não? É. Ah, vai ser minha família, né? Aham. Porque na música fala da minha família. Minha família faz parte da minha história. Ô, Rê. Oi. Vai entrar minha mãe, meu pai e minha irmã dentro do carro? Não, é eu e você só. Ah, minha família é você, né? Isso. Aí a gente coloca uma foto de vocês. Ah, não, não. Não vamos trazer. Isso. É. Então, eu na frente e só a família atrás. Ah, entendi. Não, é brincado. É a família dentro e é isso. Nossa, tá ficando legal demais, mano. Top. É, vai custar caro, viu? Vai, essa participação especial aí. Então, eu gostei pra caramba. Tá parecendo um computador gamer. Coloquei um... Nem é um gamer, não. Coloquei um water cooler. M2. Vai, mãe, agora é a nossa parte, hein? É nóis. Agora é a família buscar fé. Agora é nóis. Agora vai ser a parte... Minha família faz parte da minha história. Você também, vem cá. Vem cá. Não, aí vocês vai ver. Vem cá. Vem cá. Não, a Duana vai entrar. Aí vocês vai ver, né, que vai demorar as duas horas fazer tudo isso. Você vai chegar no... Né? Vai aparecer. Vai aparecer o sorrisão de lente. Acabou. 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 Já mudou com a... Não, é eu. Quem vai editar ele ali, depois você cobra ele. É, não, porque tudo é muito rápido, né? A parte da música... Na hora que o editor fazia assim, minha família, minha família faz parte da história. Faz parte da minha história. Vai aparecer o take do Thiago, assim. Eu gostei. Eu gostei. Mais verificado, né? Com a Parabellum. Você é a Parabellum. Essa música vai ter minha participação lá embaixo, o nome lá. Tiago Reis. É, eu sou o único que quer verificar. Parabellum, né? Não, eu também quero. Eu sou um artista. Eu também quero. Então, esses... É 10 mil custo, né? Corre! Corre! Pra mim, conseguir fazer a... Declaração, né? Declaração. Você quer que eu faça um clipe bem feito? Você fez a letra? Eu fiz. Na onde? Ah. Então? A sua parte, quem criou foi o Boquina, meu amigo. O Parabellum. Então, o Jaymon, o Jaymon vai ter um verificado aqui. Não, o Jaymon vai ter feito a letra inteira. Isso, né? Vai também. Vem que eu tinha aqui a estrofe inteira que eu escrevi, mas eu acho que é só aquela palavra. Acho que é só mesmo. Mas isso, agora vamos lá pra minha parte. Meu filho, eu só participo. Eu sou artista. Pô, vai brigar aqui agora. Eu tenho que fazer ela e cantar. Você é o personagem. Eu sou o turista, entendeu? Você tem que escrever, né? Vocês fazem e eu... É, eu matou ele. A estrela. Quem for gravar agora é pra ir lá e medir a luz. Então, bora. Vem mãe, vem pai, vem irmã. É nóis, é nóis. Bora, bora, bora. Bora, bora. Nossa, lá dentro é muito bonito. Entra ali. Vai lá, entra lá e... Nossa, meu cara tá bonito demais. Ai, Ixi, Maria, vai pegar ali. Calma aí. Será que não entra do outro lado? Abaixa aqui, não pega, não. Aqui, ó. Aí, foi, ó. Esse pezinho serve pra chicar a perna. Vai lá, entra lá, irmã. O pai vai entrar na outra porta, pai. Ixi, meu Deus do céu. Agora é a hora da... Da cãibra. Segura. Segura aí, né. Não, o pai do outro lado, o pai do outro lado. É? Eu entro, se eu subir, pedra, não segurei pra não... Deixa eu sair. Tá gravando, viu? Tá. Vambora. Vou entrar, viu? Fechar aqui, mãe. Vou ficar pra frente. É isso, agora vamos... Vamos ver que agora quem vai ser o piloto vai ser o... O guincheiro. Olha, galera, tá em cima do guinche. Que massa. Não precisa nem dirigir. Nossa, que luz bonita. Bonita, hein? Olha isso. Eu tô muito feliz. Tá? Tô. Mas vai aparecer na parte bem legal da música, pai. É? Aham, é. Tipo, minha família faz parte da minha história. Acabou a música. Não, legal. Tá feliz, mãe? Tô, nossa. O Renato falou hoje, falou assim... Chama sua mãe, seu pai e sua irmã. Ele falou assim, ah, meu pai tá no sítio. Ele falou assim, não, mas chama o moedinho. Porque se não aparecer, ele vai ficar triste. Imagina, a música vai ficar marcada na história inteira. Não aparece o cê, não aparece a mãe. Ele chegou perto de mim ali e falou assim, tá orgulhosa do filho? É legal, né? Eu falei, orgulhosa de todos vocês. Aí sim. Mercado, agora a gente tá aqui dentro do guincho. Mais uma. Mais uma? Então bora. Mercado é difícil, não é fácil, né? Não é isso que estão aparecendo aí. Tá todo mundo aqui no carro. Mãe, cadê você, mãe? Tchau, mãe. Aparece aqui, ó. Ó, agora a gente tá aqui. A gente tá andando. Ó, deixa eu mostrar aqui pra você aí. A gente tá no caminho aqui, a gente tá andando. Então bora, vai, segura pra mim. Foi? Pode ir? Então vai, dois, três, três. Minha realidade é que me faz continuar. Salvando vidas nessa trajetória. A minha família faz parte da minha história. Agradeço aos meus amigos e aos meus fãs. Por tornar realidade o sonho do Danã. Minha motivação. Pra chegar onde eu cheguei, eu sei que foi difícil. Família e União. Me mostrou que pra pensar no sonho sempre foi possível. Eu tô freirando aqui. Tô com medo. É, moleque, não é fácil não. É muito massa, né, ué? É, muito legal. Nunca tinha feito isso, né? Essa aqui, você pode ficar olhando pra frente e cantando pra câmera, tá? Tá. Fala pra cara do Danã. Vai lá, agora eu me aguento de novo, hein? Foi? Foi. Calma aí que eu vou soltar a música aqui. Salvando vidas nessa trajetória. A minha família faz parte da minha história. Agradeço aos meus amigos e aos meus fãs. Por tornar realidade o sonho do Danã. Minha motivação. Pra chegar onde eu cheguei, eu sei que foi difícil. Família e União. Me mostrou que alcançar meus sonhos sempre foi possível. Opa! Tá aí, Marcado, ó. Deu? Fechou? Aí. Olha a equipe ali na frente, ó. Que massa! Ninguém vê as gambiarras. Dá hora, né? Obrigado, Ibai, por participar. Eu que agradeço, mano. Obrigado, irmã. Muito importante. Obrigado, mãe. Obrigado, Cefi. Apareceu no vídeo? Apareceu, mãe? Deu pra ver a lente, assim? Deu. Se você ficou vendo a lente, você apareceu no vídeo. Então é isso, Marcada. Eu acho que eu vou passar a lente lá. Vamos tirar meu carro do guincho. Desculpa a brincadeira aí do começo do vídeo, que eu falei que o carro tinha estragado. Era só uma zoeira. Porque realmente gravou assim. O pessoal aqui no guincho. Enquanto eu vou, tipo, parece que eu tô dirigindo, né? Pode dar rua. Será que os outros clipes é assim também? Eu não sei. Eu não sei, irmão. Melhor até agora, ele falou. É a melhor. Acendeu até a luz de injeção, ó. Meu Jesus, você não pode ver um guincho. Ah, não, porque ele tá desligado. Apagou a luz de injeção, moleque. Dá pra querer fazer trecho de novo. Bora. Deu, né? Deu. Vamos embora. Chegou. Bora, bora. E aí? Deu bom? Deu bom, mano. Ficou bonito, pezão? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que ficou. Nossa, isso aí. Nossa. Sem cinto, né, Diego? Sem cinto, não é, velho? Aí, eu também sem cinto. Ixi, maria agora. Mas você estava dentro do guincho. Nossa, vai ser muito que tá andando, mano. Caramba, que mal. Mas agora, você tá sem cinto? Não, tá nada. Sem ser vida louca. Seu pai é irresponsável. Pai, nós não usamos o cinto. Ah, mas eu tô provando que nós estávamos dentro do guincho, né? Mas o clipe vai ficar louca, velho. Fechou? Tamo juntos. Nossa, ficou muito massa, velho. Já acabou a participação especial da M2, Mercado Livre Edition. Agora, vamos tirar ela dali. Agora, eu que vou descer o carro, porque o Renato que subiu, subiu moendo os gramados. Melhor você tirar. É, vai. Nossa, muito legal. Parece que nós já estavam dirigindo mesmo. É? Aham. E a texta ficou bonita? Ficou. Tocca demais, eu vim na câmera ali agora. Olha lá, é o que. Vai colocar o carro subindo? Não, não. Vai ter que ser bem de lado, eu acho. Vai pegar o assunto. Vai dar. Ah, meu Deus. Vamos ver. Uh, vai pegar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Olha o jeito em fazer pro carro não... Vai, pode ir. Ah. Ai. Uh. Vou tirar a água. Deu certo, né? Deu certo, ficou bom. Vou tirar agora o carro daqui, porque o Renato vai colocar a Porsche vermelha agora, Mercado. Vai ser tudo gravado assim. Pronto, participação da BMW, encerrado com sucesso. E o mais legal de tudo isso, né, cara? Que, lógico, minha família pôde participar desse clipe, que eu achei que foi uma oportunidade que o Renato deu, que eu vou agradecer o resto da vida. Vai estar lá gravado um clipe de uma música onde meu pai, minha mãe e minha irmã apareceu. Então, isso daí não tem preço. E a outra coisa, lógico, menos importante do que a família, mas vai aparecer a BMW do jeitinho mais especial que eu acho. Desse jeito explotado de amarelo fluorescente no vídeo. Então, isso daqui vai ficar marcado na história pra sempre. Ainda bem, mano. Tudo tem sua hora, igual eu falo. Tudo tem seu momento. Eu vou ficar muito feliz quando eu tiver lá meus 40, 50 anos. Eu vou olhar esse clipe, né? Enquanto o YouTube existir aí, enquanto o servidor do YouTube estiver guardando nossos vídeos, eu vou poder ver a BMW e minha família dentro, né? Uma conquista tão boa e minha família dentro. Isso que é mais importante, marcada na nossa história. Tô muito feliz, muito contente. E é isso, Mercada. Esse vídeo ficou muito legal. O Renato fez um drift que eu nem tava esperando que ele fazia. Ah, é muito massa, mano. Não tem nem palavras pra você explicar. Mercada, 4h20 da manhã e a gente tá aqui nas gravação. Naquela hora do guinche do meu carro, se não me engano, era nem a noite, nem isso. Ainda tá na 4h e pouco da manhã aqui. Na começora, depois das 6h. Mas tamo aqui, firme e forte, cenário tá muito bonito. Acho que é um dos videoclipes mais bonitos que teve até agora. Em questão de luz, de iluminação. Os outros ficaram muito legais também, mas esse daqui, meus amigos, tá muito legal. Mano, olha isso aqui. Molecada, vamos embora agora pra casa, pai. Pode descansar, né? Obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda. 6h da manhã agora. Nossa senhora, hein? Noite inteira. Noite inteira. O pai pareceu do clipe. Então, vambora, pai. Obrigadão. Falou, Elton. Bom dia. Falou. E é isso, meu necado. Vamos embora agora, descansar. O clipe não ficou pronto ainda. Vai precisar fazer mais parte hoje, né? Porque hoje já é 5h50 da manhã. E é isso, vambora. Agora só sobrou, só restou nóis, mas é os últimos. Vambora, Jotinha. Viu, bora? Vambora. Molecada do céu, o negócio parece que é fácil, viu? Uma música lá quando você vê um clipe. Ah, 3 minutinhos só, 3 minutos e pouco. Parece que é fácil, mas não é não. Então é isso, meu necado. Tamo junto, vou deixando esse vídeo por aqui. Obrigado, Renato, mais uma vez pela participação do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Tenho certeza que isso vai ser bastante importante pra eles. E é isso, tamo junto. Valeu, nóis. Não espere por esperar o clipe que vai estar nervoso. Então é isso, fui.